Olá, eu sou Tessy de Souza, diretora musical dos corais UNIRN e Inversão Vocal, da cidade do Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. E estamos muito felizes em receber o convite para participar de um grande evento internacional de corais da Federação Coral, que acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de julho, às 19h. Para isso, é só acessar o canal do YouTube, e o Facebook chamado Coral Eventos Virtuais. Esperamos por vocês lá. Um abraço.